O STF concluiu o julgamento que permite o uso de células tronco-embrionárias para o desenvolvimento da cura de inúmeras doenças. A votação apertada, polêmica e emblemática teve seis votos a favor e cinco contra. Com a pesquisa, há inclusive a possibilidade de restabelecer o funcionamento da medula lesionada e, quem sabe, por um fim, a paralisia devido a acidentes. Em decisão corretíssima, o STF permite que o Brasil se insira entre os países mais avançados e possa tomar uma posição de vanguarda nas pesquisas. Vamos ouvir agora o que o carioca percebe sobre esta questão. Você sabe o que é célula tronco? Não, não sei não. Nunca ouviu falar de célula tronco? Não, ouvi falar, eu já ouvi bastante aquelas discussões que aconteceram lá no Congresso, lá no Supremo Tribunal, mas assim entender para explicar, eu não sei basicamente o que é. É uma substituição de células que podem ser reproduzidas e, através da reprodução, causar cura. Eu tenho mais ou menos ideia disso. Eu sou a favor, totalmente. A favor, porque quem está dentro do tubinho não tem vida. Não estou levando para o colégio, entendeu? Eu acho que se Deus deu para a gente a inteligência de conseguir salvar muitas vidas, eu acho que a gente tem que salvar. Mesmo com uma coisinha dentro de um tubinho, que não fala, não anda, não serve para nada. Está ali ocupando espaço. Imagino que seja uma técnica nova do cientista, mas não concordo com isso não. Por quê? Porque é antibíblico. Eu sou evangélico e eu não concordo com isso. Sei. A gente... É, para doenças, né, futuras, tipo leucemia, inclusive a gente até fez para a nossa filha aqui. A gente retirou e a gente, enfim, acredita que... Tomara que não precise usar, lógico, mas... É uma aposta que se você tem um mínimo de condição financeira e podendo fazer, a gente resolveu fazer. Foi o que a gente fez. Ah, é diferente daquela que tira do embrião, não é uma que tira do embrião? Então é quando tira do umbigo do bebezinho e congela, né, para servir para ele mais tarde ou para outras pessoas, não é isso? E depois de um tempo ela é descartada. Aí está essa polêmica toda agora. Se ela vai ser descartada, é melhor ser usada em prol, né, da vida. Então é isso aí. E você concorda com o uso dela em prol da vida? Com certeza, absoluta. Sou a favor, totalmente. Eu sou muito a favor. Inclusive, nós temos casos na família que a gente precisa que isso seja aprovado o mais rápido possível. Porque é um caso de distrofia muscular e uma criança já com 13 anos, que o quanto mais rápido isso for descoberto, melhor. Muito obrigada. Você quer dar o seu depoimento também? Eu concordo com ela, sou mãe dela, concordo. É o neto que eu tenho. A gente é doida que consiga isso. Eu sou a favor. Sou totalmente a favor, até mesmo na formação de células, de novas células para poder cura de certas doenças, como paralisia, pessoas tetraplégicas também é importante. Sou totalmente a favor. Espero que a lei seja aprovada, né, está no congresso, espero que seja aprovada. Não, a minha filha, ela esteve no hospital quando ela nasceu e a gente mandou a célula-tronco tirar, até para pesquisas futuras, né, para ajudar as pessoas que precisam delas futuramente. Você concorda inteiramente com o seu uso? Com certeza, com certeza. Eu acendo embaixo. Até por experiência pessoal e própria. Já faz três anos isso. E ela já se beneficiou do que foi tirado ou não? Não, Deus me livre. Está lá, congelado, está congelado. Eu nunca quero me beneficiar, mas pelo menos está lá guardadinho. Uma que vai servir para beneficiar muita gente. E tem que avançar muito ainda no campo de pesquisa ainda. O Brasil não poderia ficar dependente de patentes de outros países para medicamentos e tratamentos que vão mudar a cura das doenças no futuro. O judaísmo tem uma posição muito definida sobre o assunto. Vamos ouvir agora o Rabino Heinbronner, especialista em medicina na religião. Em relação ao tema de células-tronco, algo que gerou polêmica no último tempo, vamos ver, pelo menos de forma resumida, a visão da Torá sobre o assunto. Primeiramente, vamos colocar uma pequena introdução. Muitos perguntam em relação a todo o progresso da tecnologia, medicina e outras áreas. Até que ponto tem o ser humano direito de criar ou modificar assuntos na criação de Deus, no mundo de Deus? A visão da Torá é que Deus deu o mundo para o ser humano aperfeiçoá-lo. Como está escrito, Deus criou o mundo para fazer, que significa consertar. Nenhum ser humano é capaz de criar do nada algo. O único que é capaz de criar do nada algo é Deus. O ser humano é capaz de criar ou modificar a partir de algo já existente e aperfeiçoar, conseguir, alcançar algo melhor. E isso Deus espera de cada um de nós. O mesmo em relação à parte da medicina. Um pode perguntar se Deus fez com que tal pessoa ficasse doente e Deus nos livre. Qual o direito que a pessoa tem de procurar a cura? E a resposta é que a própria Torá nos diz ver apoio e erapê. Deus deu direito e permissão ao médico de trazer a cura, buscar o bem do seu paciente. Entrando um pouco mais diretamente no assunto das células-tronco, da medicina, de forma geral, quando olhamos um certo procedimento para saber se ele é permitido ou não pela Torá, devemos olhar três aspectos. O primeiro aspecto é se na própria ação deste procedimento existe alguma transgressão a alguma lei judaica. Ou seja, caso havendo, esse procedimento não será permitido. Se não houver essa transgressão, talvez possa se tornar permitido. O segundo fator é se vai haver alguma consequência negativa nesse procedimento. Ou seja, mesmo caso não havendo uma transgressão direta na ação, mas se a consequência for algo negativo, também é algo que devemos pensar. E número três, devemos ver se o benefício que usufruiremos desse processo será maior do que os fatores negativos que possam gerar. Em relação ao trabalho com as células-tronco, manipulação das células-tronco, a questão é em relação a que momento inicia a vida da pessoa. Em relação àquelas células que são retiradas do cordão umbilical ou de outras partes do bebê, uma vez que já está vivo, da placenta, enfim. Em relação a isso, não existe muita polêmica, é algo que não interfere em nada na vida do bebê, o bebê continua vivo, e simplesmente são utilizadas essas células para, no futuro, através de manipulação, poderão ser curadas doenças como Parkinson, Alzheimer e outras doenças. A questão maior é em relação ao uso das células-tronco de embriões, que ainda foram recém-criados in vitro, e para poder extrair essas células, obrigatoriamente são destruídos esses embriões. Alguns pontos em relação a isso. Primeiramente, com certeza pela Torá é proibido o aborto, ou seja, totalmente proibido o aborto de um feto, de um embrião, para poder adquirir células. Não somente isso, mas também criação de embriões in vitro para esse fim, pela Torá também é proibido. O que seria questão em relação a casos de casais que estavam tendo dificuldade em ter filhos, e, através de clínicas de fertilidade, eles são criados esses embriões in vitro para poder trazer que a mulher fique grávida e possa ter seu filho. São criados vários embriões, e depois são vistos quais deles são os mais apropriados para serem utilizados na sua gravidez, para que possa ter seu filho. A questão em relação aos embriões que sobram, muitas vezes são congelados. O que pode ser feito, se podem ser feitas experiências em relação a embriões? Será que esses embriões são considerados já vida? A verdade é que pela Torá existem vários níveis de vida, ou de potencial à vida. Pela Torá o aborto é proibido, uma vez que o embrião se encontra no útero materno, até mesmo antes de 40 dias, ou seja, antes da formação do feto, mesmo assim, na maioria dos casos, o aborto é proibido, por já ser considerado uma pequena vida, ou um potencial forte de vida, que se tornará um bebê, portanto, algo proibido. Em relação a um embrião, que ainda não foi inserido, colocado no útero materno, pela Torá, apesar disso ser um potencial à vida, mas ainda necessita uma segunda ação, de inserir isso no útero, e antes de colocar no útero, ele é considerado somente um potencial, mas não ainda uma vida, como a vida de um bebê, mesmo antes dos 40 dias, no útero materno. Essa questão foi levada às autoridades rabínicas, maiores autoridades mundiais, na época, em relação às leis do Shabbat, casais que tiveram inseminação artificial, in vitro, e certos casos, era necessário saber se seria permitido transgredir o Shabbat para poder manter a vida daquele embrião, in vitro. Nós sabemos que, por mais rigoroso que seja a lei do Shabbat, mas que, para permanecer a vida de uma pessoa, podemos transgredir o Shabbat. Por exemplo, uma pessoa que está doente tem permissão de ir a um hospital no Shabbat, ir de carro, e fazer os procedimentos para salvar a sua vida. Até mesmo, se aquele procedimento tem só possibilidade, nem garantia que salvará a sua vida, mesmo assim, é permitida a transgressão do Shabbat para salvar a vida. Surgiu, então, a questão se seria permitida a transgressão do Shabbat para salvar a vida daquele embrião. E a posição das autoridades rabínicas mundiais naquele momento foi que, como esse embrião que se encontra in vitro, ainda não no útero materno, não é ainda vida, mas somente potencial de vida, o Shabbat não pode ser transgredido para manter o embrião. Ou seja, também em relação ao nosso assunto, como esse embrião não é vida, somente potencial, e o objetivo da manipulação das pesquisas nesse embrião é um objetivo beneficial de salvar outras vidas, isso pela Torá seria permitido. logicamente, devemos utilizar de preferência os embriões que vão ser descartados de qualquer forma ou aqueles embriões que já são fracos, que nem têm condições de criar alguma vida e assim por diante sem entrar demais nos detalhes. Mas essa é a posição da Torá. Todas essas novidades, as modificações que levam ao bem nos mostram como nos estamos aproximando cada vez mais da vinda do Mashiach, o mundo está progredindo para trazer o bem à humanidade que merecemos essa época o mais breve possível. tem direito. Têm